Pessoal, eu preciso falar desse filme que, meu Deus do céu, que ele é meio que uma continuação do Twister e fizeram Twisters. Esse filme é muito, muito clichê, muito ruim. Tu consegue deduzir todas as frases ali seguidamente, sabe? Qualquer conversa ali é muito, muito clichê. A história do casalzinho, gente do céu, realmente, assim, poderiam ter feito um filme bem mais legal, bem mais, assim, nossa, que vontade de assistir esse filme, mas não. Fizeram um filme extremamente, nossa, sabe? O primeiro é muito melhor do que esse aí. Fizeram uma coisa muito pobre e parece, assim, até de baixo orçamento. Ele tem algumas cenas legais e tudo mais, né? Dos tornados, beleza, isso tem. Furacões, sei lá o quê. Agora, meu Deus, assim, o roteiro desse filme tinha que ganhar a framboesa de ouro, porque ele é péssimo. E aí, vamos lá.